E aí galera, beleza? Aqui fala o ano 263 e ainda mais um vídeo de Five Nights at Freddy's. Bom galera, trazendo aqui um vídeo de um Five Nights at Freddy's, meu Five Nights at Freddy's favorito inclusive, é o Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night. Eu instalei aqui o jogo completo, quer dizer, não sei se é 100% completo, porque ainda tem os easter eggs de colocar o Golden Freddy no 1, por exemplo, então o maior jumpscare é do Fredbear. Não sei se tem isso aqui, enfim, é o jogo completo, tem todos os animatronics funcionando, aqui é o Freddy, o Bonnie, muito top, tem que consertar eles aqui no 1, aí aumentando aqui, tem o 5, aí tem o 10, 20, muito top. Um negócio que eu não sabia, quando a gente seta alguma coisa, a gente vai clicando no 1, ao invés de ir pro 1, a gente vai adicionando mais 1 em cada animatronic, enfim. Cara, Ultimate Custom Night, que eu nunca pensei que eu ia jogar Ultimate Custom Night no celular, nem sabia que tinha. Galera, eu queria gravar com o meu High Score no 0, só que aí eu fui pegar o Ultimate Custom Night pra ver todos os animatronics que estavam funcionando, os novos. Novos é entre aspas, porque a versão que eu tinha, não tinha todos os animatronics funcionando, aí eu fui tomar o jumpscare, fui ver o jumpscare dele se tava funcionando, tudo certinho. Aí quando eu coloquei o Nightmare Bonnie, o Nightmare Bonnie não apareceu. Eu acabei passando distante com 200 pontos, mas enfim, isso não é tanta coisa, sabe? Pelo menos eu tenho um recorde, né? Enfim, um que eu não testei foi o Old Man Consequences, porque ele é um animatronic que tava bugado, sabe, na última versão, porque tinha um delay quando eu ia clicar pra pescar o peixinho, tinha um delay. Agora eu não sei se continua tendo. Ok. Bora lá jogar. Pera aí que tá carregando, demora mesmo. Ok, começou. O que é isso? Tá tudo bugado. Tá tudo bugado. Meu Deus, sumiu os botões? Que mentira vai essa? Sumiu os botões. Bugou, velho. E agora como é que eu saio? Putz, vou ter que fechar o jogo, galera. Desculpa. Ok, beleza. Eu fechei o jogo. Meu Deus, deu um bug, velho. Sumiu os botões. Tem uns botões na lateral, sabe? Tem o botão que tem um negócio que indica onde é pra apertar pra acender a lanterna. E agora sumiu, velho. Não tá aparecendo. Bugou. Quê? Ah, não, velho. Minha Ultimate Custom Night bugou. Ah, não. Tá certo, tá certo. Ok, tá certo, tá certo. Tá certo. O Ultimate Consequências ainda tá meio bugadinho. Ainda tem um delay. Enfim. Eu vou jogar... Ó, tem as Challenges aqui, ó. Tem essa aqui que vem... É... Aleatório, sabe? Tem essa aqui... Essa aqui eu acho que dá pra eu passar, viu? Não, eu soube que tem o Fox e o Ennard. E eu não sei se eu vou conseguir passar. Eu tenho muita dificuldade pra passar com o Fox e o Ennard. Principalmente o Fox, porque não tem o Bonnie junto. It's me. Ah, esse aqui é... Acho que dá, acho que dá. O negócio eu vou ter que ficar ligado na caixa de música pra Tika e a Puppet. Né? Dá 1600 pontos. Enfim, deixa eu ver... The Aftons. Cancela. Tá ok. Deixa eu ver aqui. Quem eu posso colocar? Vou colocar todos os animatronics do... Do... Do 1. O Freddy. Ele ataca na porta esquerda. O Bonnie. Ele vai na cortina. Lembra a cortina do Fox? Ele fica lá. Aí tem a chance dele dar o Jump Scare. Sabe? E dá... E deixar danificado as câmeras. A Tika é a caixa de música. Ela tem que ficar fazendo barulho de panela. Se parar, a gente tem que mudar a música, sabe? Só que a Tika, eu acho que ela tava bugada na última versão. Não sei se agora tá. O Fox é um dos três animatronics mais difíceis do jogo. Porque ele entra por partes na nossa sala. A gente tem que deixar o Bonnie na nossa mesa. Porque tem um bonequinho que pode variar do Bonnie e o Fox. Quando tiver o Fox, quer dizer que na cortina vai estar o Fox. A gente tem que levantar a câmera até aparecer o Bonnie. Que aí quer dizer que o Fox não vai poder vir. Por causa que vai estar o Bonnie na cortina. Vou deixar bem aqui porque tem uns botões aqui na lateral. Vamos lá. Aí, agora sim. Tinha bugado. Agora vai mostrar os botões. Pra eu poder fechar a porta, ligar a lanterna, sabe? Bora lá. Deixa carregar. Bora lá. Ó, ligar a caixa de música. Tá meio lagadinho. Que fecha a porta. Os botões aqui, ó. Tem um que fecha a porta da esquerda, que é a do Freddy, e ali em ventilação do duto da frente. E tem esse aqui que fecha a porta direita e o duto aqui do lado, onde vem o balão boy e a DJ. Mas eles não tão aqui. Opa, o Fox tá na mesa. Levanta a câmera. Aí, o Bonnie tá na mesa. Agora o Fox não vai vir. Fecha, fecha. Levanta a câmera de novo. Aí, o Bonnie tá aqui, o Bonnie tá aqui. Bem ali na mesa. Ah, não. A Didi. A Didi, não. Que saco. Deixa eu aumentar o volume. Não acredito que veio a Didi. Logo de primeira, assim. Aí tem que... Reseta a ventilação. Reseta a ventilação. Peraí, fecha. Ah, não. As mini-rinas. Levanta de novo. Aí, o Bonnie tá na mesa. Ah, não. Não acredito. Entrou a perna do Fox ali, velho. Que azar. Perna do Fox. Não acredito. Eu vou morrer. O Fox tá aqui. Meu Deus, sai da frente. Até quando elas vão ficar aí? Fecha ali. Pô, o Bonnie tá na mesa ainda. Abre. Sai. Meu Deus. Ah, que ras... Que rasada, rasada. Que risada chata, meu. Meu Deus. Entrou o braço e a perna do Fox. Já era. Eu vou morrer. O Fox é um dos animatronics mais difíceis. Fecha aqui pro Freddy não entrar. Opa, o Fox tá na mesa. Ai. Sai, Fox. Sai, Fox. Pugou a câmera. Eu não consigo abrir a câmera. Ah, não. Vou ter que sair. Sai da noite. Deixa eu sair da noite. Bom, eu não vou jogar com o Fox. O Fox é muito difícil, velho. Ele, o Toy Freddy e o Funtime Fox são os mais difíceis. Porque o Toy Freddy, a gente tem que ter sorte. O Fox, ele vai entrando por partes na nossa sala. O Bonnie ajuda a gente. Ele é o anjo. Vou tirar o Fox aqui. O Funtime Fox, a gente tem que tá na câmera. Só que a gente não pode olhar muito a câmera. Tá, enfim. Eu vou deixar esses animatronics aqui. Não vou deixar o Fox, tá? Eu vou colocar... Os animatronics que não matam, sabe? Que é o Balloon Boy, a JJ. Eu quero fazer uma boa pontuação aqui. Eu quero bater 2 mil pontos pra eu liberar o escritório do Sister Location. O Camille, o Balloon Boy, o JJ, o Freddy, o Bonnie, o Chica. Deixa eu ver... Vou colocar a Funtime Chica, será? É, a Funtime Chica, ela é tranquila. Mas, tipo, ela atrapalha a gente, sabe? Vou colocar o Help. 1.400. Vou colocar... Fenton Freddy. A Fenton Mangle. E o Fenton Balloon Boy. Tá aí minha noite. Os únicos que podem me matar são o Freddy, o Bonnie e a Chica. Quer saber? Vou colocar um animatronic que pode me matar. Vou colocar 2. O Rockstar Freddy. 2.200. E vou colocar também... O Nightmare Balloon Boy. 2.400 pontos. Bora lá. Aí, eu vou passar... 2.400 pontos se eu passar a noite. E aí, eu vou liberar o escritório do System Location. É só 2.000 o do System Location, mas... Melhor fazer mais pontos, né? Melhor sobrar que faltar. Liga a caixa de música pra Chica. Rockstar Freddy, pra dentro, pode estar 5 moedas. Mas eu não quero levantar muito a câmera. Opa, Fenton Freddy. E aí... Então, eu vou ligar o aquecedor. Aí, ele buga. Opa, Balloon Boy. Help. Com 2 moedas já. Opa, Fenton Freddy, Fenton Freddy. Ah, Fenton Freddy. Liga o aquecedor. Continuado. Sem susto. Boa, tô com 5 moedas. Eu posso depositar pro Rockstar Freddy depois. Eu fico com frio na barriga quando eu levanto a câmera, sabe? Porque eu... Não tem chance do desanimatório que me darei susto. Opa, o ventilador tá desligado. Eu nem percebi. Fecha. Fecha. Freddy. Boa, paguei o Freddy. Liguei errado. Opa. Eu paguei o Freddy, não. Rockstar Freddy. Ah, não abriu, velho. Opa, Fenton Freddy. Sai fora. Boa. Já tenho moeda pra pagar o Rockstar Freddy. Porque quando a gente clica no Help, ou então fecha ali o negócio do Balloon Boy, da JJ, a gente ganha moeda. Por que eu tô baixando a mão? Sendo que o Golden Freddy não tá aqui. Eu podia ter colocado, né? Pra descontar mais. Se bem que o Golden Freddy é bem fácil. Opa, mais uma moeda. Boa. Ai, caralho. Ah, é bem tão mais tranquilo, sem o Foxy, velho. Mais moeda. Freddy. Feito o Freddy. Fecha. Fecha. Fenton Balloon Boy. Ah, não foi. Não foi a lanterna. Agora foi. Boa, apaguei. Sai. Freddy. Fenton Freddy. Beleza. JJ. Fecha. Ai, que cesta. Eu nem vi ele. Ele fica na mesa. Opa, Fenton Freddy. Fecha, fecha. Abriu. Lanterna. Abriu. Será que eu tenho o Power Up Diddy Repel? Opa. Se eu tivesse, seria muito bom pra Diddy não vir. Eu nem sei quem foi que a Diddy adicionou. Opa, Fenton Freddy. Só que eu acho que aqui nessa Ultimate Custom Night, a Diddy só pode adicionar os animatronics secretos, que são o Plush Trap. Eu acho que foi ele que adicionou. O Plush Trap. As Mini Arenas. Esses comuns desapareceram. Ah, não. Foram elas. Foram as Mini Arenas. Opa. Eu não resetei. Toma. 4 da manhã. Aqui no... Quer dizer, no computador, as 4 e meia acaba a noite. Só que aqui é as 4 e 25. Que é meio bugadinho o horário aqui. Opa. Opa. Esse negócio dos pisos molhados pra Rockstar Tica. Só que não precisa. É melhor fechar a porta. Opa. Toma. Toma. Beleza. Já vai dar 4 minutos. Já não. Sai fora, meu. Não acredito. Não acredito. Se ela adicionar o Shadow Bonnet, eu tô feito. Opa, Bonnet. É só clicar no focinho. Fecha. Fecha. É tranquilo, help. Ele nem mata. 5 da manhã. Tá quase, tá quase, tá quase. Quando travar a tela... Vou ficar bugada. Quer dizer que eu vou passar a tela. Quer dizer que eu passei a noite. Que é as 4 e 25. 4 minutos e 25. 21. Toma. Cala tua boca. Ai. Boa. Passei. Passei. 6 da manhã. A tela bugou mesmo, assim, sabe? Eu não morri pro help, tá? Ele não mata. Ó, ali. 4 e 25. Abaixo de 6 da manhã. Embaixo de 6 da manhã. Passei. Passei. Mano, muito bom. Passei. Great job. Fantastic. Fantastic. Boa. 2.400 pontos, velho. Bati o recorde. Vamos ver o que o Rockstar Freddy vai dar pra mim. Vai. Isso. D. Repel. Que sorte, velho. Esse é o melhor de todos. A D. é muito chata. Rockstar Freddy também é. Mas a D. é mais que o quinto. Que o chata Freddy. O Rockstar Freddy. Beleza. Bati o recorde. Era 200. Agora é 2.400. Beleza. Agora eu acho que eu vou colocar... Quem eu posso colocar? O Elchip. Quero tentar bater o recorde de novo. O Elchip. A Nightmarione. Nightmarione é bem chato, mas tá. Vou colocar. E o Nightmare Freddy. Não vai mudar muita coisa não, viu? 3.000 pontos. Bora. Ah. O escritório novo. O outro eu tenho que bater 5.000. Eu vou fazer os de 3.000 aqui pra encerrar o vídeo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem o Elchip. Que ele vai dar o comercial. E o Nightmare Freddy vai adicionar os freddles na sala. A gente tem que piscar a lanterna pra eles irem embora. O máximo... Eu não lembro se é 3 ou 4. Mas ele adiciona uns 3. Vamos dizer assim. Já liguei a caixa de música. Bora lá. Opa. Eu vi que você tava ali, fi. Opa. Opa, JJ. Ó. O Elchip. Opa. Help. JJ. Nightmare on apareceu aqui. Toma. Opa. De novo. Fecha. Fecha. Ai. Não resentei. Opa. Lanterna. Help. Opa. Eu tenho que clicar nesses cantos assim do meio, sabe? Que aí a Nightmare on não aparece tanto. Opa. Quase. Né, minha querida? Eu nunca sei se é o Nightmare on ou a Nightmare on. Mas eu acho que é o Nightmare on, porque a voz dele, quando ele mata a gente. Ah, não. Eu esqueci da Nightmare on. Que susto. Eu esqueci dela. Não foi tão forte. Olha o rugidinho dos Freddals. Mano, eu nem lembrei. É. Vamos ver como é o Nightmare on. Eu vou provar pra vocês. Porque eu tomei o tempo e esqueci de querer. Mas, ó. É, eu não manho muito de inglês. Eu já vi todas as falas dubladas. Mas eu não sei o que que ele falou aí. Eu só conheço uma fala do Nightmare on. Que ele diz que a gente vai saborear a morte. De novo. De novo. E de de novo. Porque ele fala assim. Tá, eu vou tirar o Nightmare on. Toda hora eu tô falando lá. Tirar o Nightmare on. Eu vou colocar, deixa eu ver. O Golden Freddy. Vou colocar o Golden Freddy. Fazer 3 mil pontos. Última tentativa de fazer 3 mil pontos. Bora lá. Já tô no meu novo escritório. Será que a gente consegue? Vamos lá. Vocês gostaram da intro nova? Coloquei no último vídeo. Já liguei a caixa de música. Vou ficar concentrado. Vou ficar meio calado. Tá, galera? Coloquei ali pra Rockstar Tica. Sendo que eu nem adicionei ela. Opa. Fintel Freddy. Fintel Freddy. Fintel Freddy. Oh. Please deposit 5 coins. Please deposit 5. Thank you for depositing 5 coins. Oh. Oh. Ah não, ah é Lobby, pelo menos não é tão ruim, sai Lobby, sai Lobby daí, entendeu, sai Lobby, sai logo. Ai, eu esqueci do Nightmare, quer dizer, a Lobby me atrapalhou, eu não vi que o Nightmare Bomba Boy tava sentado, quer dizer, tava desligado, sabe, eu acabei morrendo. O barulho da Lobby e do Freddo, você sabia que eu lhe pegaria em algum momento, pelo menos eu acho que é isso que ele disse. Ai eu não deu pra ver o Nightmare Bomba Boy como ele tava, ok, battery, ok. Enfim, esse foi o primeiro episódio de Ultimate Custom Night, eu pretendo passar a noite 5020 pra vocês, tá. Se é que eu vou conseguir, né, porque com 3 mil pontos já tá ruim, enfim, Diddy Repel é muito bom, é sério, é muito bom mesmo. Eu pretendo, eu quero muito passar esse modo, com todos os animatrônicos, só que o Old Man Consequência vai ser um problema porque ele é meio bugado. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar as notificações pra não perder nenhum vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um abraço, falou, fui, falou galera!